Alô Brasil, eu sou a Joyce Kitamura e estou aqui hoje a convite de Natura Una para dar 3 dicas de make para esse verão que já chegou. Simbora? Antes de iniciar as maquiagens, a primeira coisa que a gente vai fazer é cuidar da nossa pele, hidratação. Em primeiro lugar eu vou usar o Natura Cronos Aqua Bidratante Renovador, um dos meus hidratantes favoritos. A textura do Aqua Bidratante Renovador de Natura Cronos é super levinha, aquela textura aqua gel muito gostosa, que hidrata super, deixa a pele bem macia, mas ao mesmo tempo ele seca e dá aquela textura veludada, do jeito que a gente gosta, ainda mais nesse calor, nesse clima que é o nosso verão aqui. É aquela hidratação que a gente precisa, que hidrata, mas não pesa. Se você for usar alguma dessas opções que eu estou passando para vocês aqui durante o dia, nunca esqueçam do filtro solar, que é super importante, então apliquem o protetor direitinho antes de sair, ainda mais no verão que a radiação está muito mais intensa, a gente tem que cuidar da nossa pele. E a nossa primeira opção de make é uma make natural, para você usar naquele dia que está bem quente, para você fazer uma maquiagem bem rapidinha, sabe, para dar aquela alegria, aquela beleza, mas sem aparentar que você está muito maquiada. E a nossa primeira opção de make é uma make natural, Próxima opção é uma make glow para você. que quer brilhar. Próxima opção é uma maquiagem bem rapidinha. 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 E para fechar, claro que tem uma make noite também para você arrasar nesse verão. Tchau. Tchau. Tchau.